O governador de Minas Gerais e candidato a reeleição, Antônio Anastasia, esteve em São Sebastião do Paraíso, no sudoeste do estado, acompanhado por Aécio Neves, que disputa o Senado. Eles foram recebidos por lideranças políticas e receberam apoio de 12 dos 17 prefeitos da região. Nós estamos com a Anastasia pelo trabalho sério que ele já fez no governo, junto com a Aécio e essa continuidade de progresso para a região. No meu município mesmo, nós não tínhamos ligações asfálticas. Hoje está terminando o processo e contando com a infraestrutura, a saúde, melhorou muito. Quando a Aécio Neves assumiu o comando, Minas Gerais se transformou. E hoje o governador Anastasia está fazendo um excelente trabalho. Nós não podemos deixar Minas Gerais retroceder. Uma das prioridades do governo de Minas para a região é a política do café. É a melhoria das estradas, a melhoria da educação, a melhoria do escoamento da safra. Isso tudo é responsabilidade do governo do estado. Então, o nosso propósito na área do café será estar ao lado das lideranças da cafeicultura mineira, para garantir o grande número de empregos que o café garante em Minas Gerais e aumentando sempre o valor da nossa saca e naturalmente gerando mais riquezas. Os candidatos participaram de uma carreata e caminharam pelas ruas da cidade. Na Praça da Matriz, eles destacaram avanços e apresentaram propostas para a população. Nós reintroduzimos o planejamento na gestão pública de Minas Gerais. E se eu pudesse destacar alguém que sintetiza a equipe de altíssima qualidade que nós conseguimos montar em Minas Gerais, quem foi a alma e o coração desse projeto de recuperação de Minas Gerais. Ele está aqui ao meu lado, que é o grande governador Antônio Anastasia, o mais preparado gestor público que eu conheci. A minha trajetória é por isso. Nos últimos anos, com a ajuda do governo de Minas, São Sebastião do Paraíso recebeu cerca de 60 milhões de reais em novos investimentos privados, com a geração de mais de mil empregos diretos. Eu acho que o ponto alto foi aplicar bem o dinheiro público, recuperar a receita e aplicar muito bem o dinheiro público e sanear o passado. Nós precisamos de saúde, precisamos de educação, precisamos de infraestrutura e tivemos nesse governo. E não podemos correr o risco de deixar de ter um Estado forte apoiando políticas sérias no nosso Estado.